O que vai ser pra comer hoje? Hum, que delícia! Deliciosa! Come rápido, viu? Meu Deus, o cheirinho tá batendo aqui, hein, mãe? Que maravilha! Mãe, então, você contratou a babá pra vir hoje, né? Eu tô ansiosa, mãe. A gente nunca teve babá. Ai, meu Deus! Eu vou brincar bastante. Será que ela é legal, Mariana? Lógico, né? Ai, eu não sei. A gente nunca teve babá. As minhas amigas estavam contando as experiências de quando elas teve babá. E elas dizem que foi péssimo. Só uma falou que foi legal. Alô, Cu! As outras dizem que eram muito chatas elas. E elas só estavam ali por causa do dinheiro. Ai, mãe. Será que ela vai ser legal? Será que ela vai ser chata? Pode ter certeza que ela vai ser muito legal. Será? Ai, eu espero. Espero. Eu tô ansiosa agora. Meninas, olha, eu tenho que ir, tá? Porque eu já tô super atrasada, mas a babá logo, logo chega. Tá bom, mãe. Vai lá, então. Tô indo. Bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Ai, a nossa mãe é tão legal, né? Contratou até babá pra gente. É, pra gente não ficar sozinha, né? Ela pensa em tudo. E é bom a gente não ficar sozinha mesmo, porque eu não sei me cuidar sozinha. Como que eu ia fazer comida, essas coisas? Ai, também não sei. É, eu não sei nem... Eu ia ter comida de jogo. Eu não sei nem usar o micro-ondas direito, ferrou. Nem eu sei, aqueles números loucos. É, então. Será que é ela, Mariana? Vamos descobrir, né? Tô com a campainha. Oi. Oi, tudo bom? Você que é a nossa babá, pode entrar. Fique à vontade. Ai, obrigada. Como é seu nome? Prazer, eu sou a Laura. Laura, olha, eu sou a Giovana. Venha me acompanhe. Venha conhecer minha irmã. Essa daqui é a Mariana. Oi, tudo bem? Meu nome é Mariana. Prazer. A gente tá muito ansiosa. Você é a nossa primeira babá. A gente tá muito feliz. Você é legal? É, eu acho que eu sou legal. Feliz do centro. Ela parece ser muito legal, realmente. Ai, eu tô tão feliz. A mamãe disse que a gente ia gostar de você. Que você gosta muito de criança. Que bom. Dá pra gente brincar muito, né? Eu quero brincar bastante. Sim, eu gosto de brincar também. Eba, que legal. Então a gente vai se divertir muito. Vocês gostam de piscina, praia, algo assim? Sim. Nós somos dois. Sim. Aliás, a gente tem até uma piscina aqui em casa. Só que fica lá nos fundos. Só que tem um grande problema. Ela tá suja. O moço tem que vir aqui pra limpar. Mamãe disse que semana que vem ele vem. Então, fazer o quê? Entendi. Que legal. Uhum. Pelo que eu tava vendo na foto, você e a mãe de vocês são muito diferentes, né? A gente é. A gente é bem diferente. Ela tem cabelo castanho. E a gente tem preto. Eu acho que a gente puxou o nosso pai. Realmente. Porque a gente é muito diferente. Você tem que ver, moça. Como é seu nome mesmo? É Laura que você falou? Isso. Ai, desculpa. Eu tinha até esquecido. Laura, eu vou pegar os brinquedos pra gente se divertir. Já volto. Ai, a Laura parece ser muito legal. Eu já gostei dela. Olha, meninas. Eu já tô indo, tá bom? Porque a mãe de vocês acabou de mandar mensagem. Falando que ela já tá vindo. Que eu já posso ir. Mas olha, amanhã eu vou vir, tá bom? Eba! Amanhã você chega mais ou menos nesse horário? É, sim. Todos os dias, né? A mamãe sempre chega esse horário. Hum, entendi então. Mas olha, já tenho aqui, tá bom? Tá bom. A gente adorou brincar com você. A gente... Eu também adorei brincar com vocês. Melhor coisa que eu fiz. Hum, hum. Que legal. Você tem filhos? Ah, longa história. Amanhã eu explico. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Por que você não fez essa pergunta antes, cabeção? Ah, esqueci. Eu queria fazer isso agora, na hora que ela tá indo embora. Eu tinha que estar esquecida. Ela disse que amanhã vai contar. Então, eu tô ansiosa pra amanhã. Também. Ela é tão legal, né? Todos os dias ela vai vir. Hum, hum. Ela é um amor de pessoa. Eu adorei. É mesmo. Hum, hum. Mas ó, eu tenho que te falar uma verdade, Mariana. O que a babá tava dizendo. A gente não tem nada a ver com a mamãe, realmente. Não, tem mesmo. Às vezes eu fico pensando, será que a gente não é adotada? Nada a ver, mamãe. Só pinta o cabelo, ué. É. Mais uma hora eu vou perguntar pra ela se a gente é adotada. Porque nada me tira da cabeça que a gente pode ser adotada assim. E a mamãe que nunca quis contar pra gente, né? Vai que. Ai, vamos esperar agora a mamãe chegar, né? E aí, meninas. A babá de vocês é muito divertida. Ai, mãe. Ela é muito legal. Muito, 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 muito legal. Educada, bonita. E gosta de crianças, realmente. A gente se divertiu o dia inteiro. Foi muito bom, mãe. Você tinha que ver. Muito bom mesmo. Eu gostei. Hum. E ela brincou com a gente. Foi muito legal. Amanhã ela vai contar mais coisas da vida dela. Ai, mãe. A melhor escolha que você fez foi ter contratado uma babá. Verdade. Mas assim, eu tô com sono. Eu acho que eu já vou ir dormir. Tá bom, Mariana. Vai lá. Olha, mamãe. Realmente, viu? Eu vou te contar. Eu também tô muito cansada. Eu me diverti tanto que eu já vou dormir também, tá? Tá bom, querida. Vai lá. Boa noite, mãe. Ai, nossa. Tô morrendo de sono. A melhor escolha que a mamãe fez foi ter contratado uma babá. Porque a gente não fica sozinha e brinca o dia inteiro. É muito bom. Ai, Mariana. Que água maravilhosa, né? Isso daqui tá tão bom. É, que é muito boa, né? Hum. Ô, Laura. Por que você não vem aqui pra água? Você tá pegando um bronze, né? Eu quero pegar uma marquinha. Ah, entendi. Daqui a pouco eu vou pegar um bronze. Eu acho que eu vou pegar... Não, vou nadar um pouco. Hum. Então, Laura. Mas você não falou. Você tem filhos ou não? É, eu já tive filhas. Só que, infelizmente, elas morreram no parque. Meu Deus. Que pesado. Desculpa. Eu não sabia. Desculpa mesmo. Meus pêsames, Laura. Eles não sabiam. Relaxa. Nossa. Agora o clima ficou até meio estranho. É, desculpa mesmo. Eu não sabia a real. Nossa. Meu Deus. Mas as duas eram gêmeas, então? Eram. Nossa, que horror. Mas elas devem estar num lugar bom, com certeza. Mas depois você não quis adotar nenhuma criança? Nunca mais quis ter filhos? Olha, eu já até pensei em adotar, mas eu preferi melhor não. Ah, entendi. Você tá bem assim, né? Então tá, isso que importa no momento. Agora eu vou voltar lá pra água. Nossa, meu Deus. Ai, Mariana. Entendeu? Eu tava escutando alguma coisa. Então, você sabe quando a gente pergunta... Você sabe... Você lembra quando eu perguntei pra ela sobre os filhos? Ah. Então ela me falou que as filhas dela morreram no parto. Ah! Meu Deus. Que horror, né? Nossa, se você soubesse, você nem ia perguntar pra ela. Meu Deus. Então, coitada. Meu Deus. Tadinha. O clima ficou tão estranho, eu tentei disfarçar e vim pra cá. É lógico. Tem que vim pra cá, Meno. Uhum. Meu Deus, tadinha dela. Ela deve ter ficado tão mal. Tão arrasada, coitada. Claro, eu ficaria. Uhum. Na verdade, eu não contei a verdade pras meninas. A verdade é que as minhas filhas, elas morreram. Elas foram roubadas por uma médica. E eu nunca mais vi elas. Por isso que eu vivo cuidando de crianças, né? Também eu me sinto mais próxima das minhas filhas quando eu faço isso. Eu fiquei procurando ela por tanto, por tanto, por tanto tempo. E até hoje, nenhum sinal. Isso é muito triste. Ai, eu acho que agora que a gente já entrou bastante no mar, eu vou fazer que nem a Laura. Pegar um bronze. Vai lá. Tchau, tchau. Laura, eu vou fazer companhia pra você. Vou pegar um bronze também. Ai, chegou meu momento. Pegar uma marquinha. Ui, que maravilha. Agora a gente vai aonde, Laura? Que você falou? Serveteria. Ui, que maravilha. Depois de uma prainha, agora a serveteria. Tem coisa melhor que isso? Delícia. Não tem. E a ideia foi toda sua, hein, Laura? Ó, parabéns. Que ideia boa. Muito boa. Hum, qual sorvete eu pego? Eu acho que eu vou querer o de... Não, o de bolo é bom. Hum, que delícia. Eu adoro isso de bolo. É maravilhoso. Peguei menta. Menta? Hum, menta também é muito bom. Peguei de bolo também. É uma delícia. Nossa, a gente se parece bastante, né? Nós três. É isso que eu tava pensando agora, Laura. A gente parece até irmãs, né? Tipo, a irmã mais velha e as irmãs mais novas. Ou você parece a nossa mãe também. Eu adoro passar um tempo com vocês. Vocês são tão educadas. Ah, que isso, Laura. Muito obrigada. A nossa mãe nos deu muita educação mesmo, realmente. Verdade. Ela é um exemplo de mãe. Pena que ela trabalha muito, né? E precisa até contratar uma babá, porque não tem tempo de cuidar da gente. Mas tá bom. Você é incrível também. Você é incrível mesmo. Meninas, posso fazer uma perguntinha pra vocês? Claro, Laura. Pode fazer sim. Vocês têm uma manchinha na perna, né? Como vocês conseguiram? Ah, é marquinha de nascência. A nossa mãe disse que quando a gente nasceu, a gente já veio com essa marquinha. Entendeu? Ah, entendi. Mais uma perguntinha aqui, Laura. Por que você perguntou sobre isso? Nada não. Curiosidade. Ah, entendi. As meninas têm a mesma manchinha que as minhas filhas têm. Ou é muita coincidência. Ou elas podem ser minhas filhas. E as meninas forem realmente minhas filhas? Essa mulher que me contratou roubou elas. Eu não acredito nisso. No caso, ela fez o meu parto e roubou as minhas filhas. Sumiu com elas. Antes de tudo, né? Eu preciso ter provas. E provas é uma coisa que eu não tenho. Definitivamente. Meninas, não é melhor a gente ir pra casa? Porque eu precisava ir pra casa de vocês antes da mãe chegar. A mãe de vocês. Ah, sim, sim. Claro, Laura. Então vamos. Né? Vamos pegar a bicicleta e já ir. Vamos, galera. Eu já tomei meu sorvete. Tava uma delícia. Terminei agora. Muito obrigada, viu, Laura, por ter trazido a gente aqui na sorveteria. Vamos pra casa, então, né? Já que a gente tem mais coisa pra fazer. No caso, você, né, Laura? Finalmente chegamos. Deixa eu colocar a bicicleta aqui. Aí, vamos, vamos. Ai, gente, eu acho que eu vou tomar meu banho, tá? Eu também vou. Tá bom, eu vou fazendo as coisas, meninas. Tá bom. Eu vou primeiro, viu, Mariana? Tá bom. Ai, ai, vou tomar meu banho. Maravilha, meu momento chegou. Que delícia. Aqui, ó, o quarto da mãe delas. Ah, agora eu preciso procurar algum documento onde mostra onde as meninas nasceram. E quando elas nasceram, de exato. Ai, eu vou ter que ver aqui algum documento, porque eu preciso de provas exatas se elas são as minhas filhas ou não. Tá, e agora eu achei um documento. Agora cadê o restantinho? Ai, eu vou continuar procurando. Eu não vou desistir de procurar. Elas são as minhas filhas. Mas aqui tem o local e a data, o horário que elas nasceram. É tudo mesmo das minhas filhas. As minhas filhas estavam perto de mim e eu nem percebi. E a mulher, aquela vigarista, foi ela que roubou as minhas filhas. Eu vou mostrar isso pra polícia. Mas claro que eu precisava de provas, né? E agora eu descobri as provas. Eu tenho bem na minha mão. Ai, pior que eu preciso falar pras meninas. As meninas precisam estar cientes do que vai acontecer. Imagina, a polícia chega aqui e a mãe delas estão sendo presas por conta que roubaram elas. Sequestraram, né? As duas vão ficar perdidas sem entender nada. Ai, ai, esse banho foi maravilhoso. Eu amei. Nossa, tirei todas as erinhas que tinha no meu corpo. Agora eu tô muito bem. Ai, eu adorei ter pegado um bronze também. Peguei até uma cor. Tô me sentindo maravilhosa. Mariana! Mariana! Ó, agora você pode tomar seu banho, tá? Porque eu já tomei. Pode ir lá. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Ai, onde será que tá a Laura, hein? Ela disse que ia, não sei, limpar o quarto. Nossa, será que ela ainda tá limpando lá? Eita, que demora. Ei, onde que tá a sua irmã? Oi, Laura. Oxe, você parece que tá meio assustada. Ela acabou de entrar no banho. Tá bom quando ela sai pra conversar com vocês. Urgentemente. A gente fez algo de errado? Olha, a casa tá limpinha. A gente não bagunçou nada, nem quebrou nenhum copo. Não, 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 não. Fiquem tranquilas em relação a isso. Tem certeza? É algo que a gente precisa mesmo saber? É algo importante? Quando a sua irmã chegasse, minha filha. Ai, agora eu tô ansiosa. Ela fez uma cara de que é algo muito preocupante. Ai, será que eu quebrei alguma coisa e não me lembro? Ou será que a mamãe tá mandando ela embora? Não, por que que a mamãe mandaria ela embora? Ela nem se vê durante o dia. E outra coisa. Eu e minha irmã, a gente nem reclama sobre ela. Porque ela é muito legal. Ela é um amorzinho de pessoa. Então, o que que foi, hein? Será que a Mariana fez alguma coisa? Quebrou algum copo? Sai sem permissão? Sei lá, né? Ai, nossa. Cadê a Mariana nesses momentos? Vou ficar esperando com você, Laura. Se não for te atrapalhar, é claro. Olha, não precisa se preocupar, tá bom? Não é nada em relação a vocês. Não sei explicar, mas... Vocês não estão ferradas nem nada do tipo. Podem ficar tranquilas. Hum, então tá bom, né? Se você tá dizendo... Ai, como é que eu vou escutar ela com essa cara? Ela parece que tá, sei lá, pensativa. Meio nervosa, meio ansiosa. Ai, meu Deus. O que que é que ela quer conversar comigo e com a Mariana? Que ela disse que tem que tá a Mariana junto, né? Então é algo bem importante. Oi, Mariana. Que bom você chegou. Senta aí, por favor. Então, a Laura, ela precisa conversar com a gente. Mariana, ela tá fazendo uma cara. Olha isso. Meu Deus, eu percebi. Fala aí o que aconteceu. Você falou alguma coisa pra ela? Você quebrou algum copo? Alguma coisa? Eu não. Ué, muito estranho. É, então, Laura, a gente já tá aqui. Pode falar o que que é. Que a gente tá um pouco ansiosa. Meninas, lembra quando eu falei pra vocês que as minhas filhas haviam morrido no parto? Sim, eu lembro. O que que tem? Eu menti pra vocês. Na verdade, elas foram sequestradas por uma média que fez o meu parto. O quê? Elas eram rei, mas eu fiquei procurando elas por diversos e diversos lugares até que eu encontrei vocês. E esse documento é que comprova. O quê? Você tá querendo dizer que eu e a Mariana somos suas filhas? É. O quê? Vocês são a mesma mãe que tinha. Ué, mas calma aí. Então você tá querendo dizer que a nossa mãe é a médica que nos roubou? Não, não. A nossa mãe não faria isso com a gente. Comigo e com a Mariana. E outra coisa. Como você pode ter certeza só pelos documentos que eu e a Mariana somos suas filhas? Eu consegui ver um pouquinho só minhas filhas antes de elas serem capturadas. E depois disso elas já foram capturadas. Ela tinha uma manchinha no braço. Não, minto, na perna. Que nem a de vocês. É impossível não reconhecer essa marquinha. Como você tá dizendo que a gente é sua filha? Meu Deus. Eu tô muito chocada. Então aquela mulher nos sequestrou e fingiu que era nossa mãe esse tempo todo? Meu Deus. Mariana, a gente chamava aquela mulher de mãe. Sim. Meu Deus do céu. Não é possível. Eu não acredito nisso. Eu tô muito chocada. Eu também. E ela nem falou a verdade. Ela nunca iria falar a verdade. Ela é muito falsa, Mariana. Falsa demais. A gente tem que deixar essa mulher embora e chamar a polícia pra ela. Isso sim. Olha, eu só quero ver a explicação dessa mulher, tá bom? A gente vai conversar com ela. Eu e eu vou chamar a polícia porque o que ela fez foi extremamente errado. Foi muito feio. Ridículo. Eu e a Mariana tava chamando ela de mãe esse tempo todo, até agora. Ela é muito falsa. Eu só quero ver o que ela tem a dizer. Vamos esperar ela chegar, né? Aquela falsa. Ah, olha quem tá aqui. Mãe. Você veio até mais cedo do trabalho hoje. A gente queria conversar um pouquinho com a senhora. A gente descobriu uma coisa. A gente descobriu que você, na verdade, não é a nossa mãe verdadeira. Você é uma ladra. Ela não se sequestrou. O que vocês estão falando? Estão doidas? Ai, meu Deus. Olha, a Laura. Ela descobriu que eu e a Mariana eram filha dela. E ela já tava desconfiando disso faz tempo. Mas ela não quis contar pra você. Por isso que o seu cabelo é castanho, né? E você sempre fala pra gente que, ai, você pinta. Pinta nada. É porque você não é a nossa mãe verdadeira. Por isso que a cor de cabelo é diferente. A gente é diferente. Todas nós. Nossa, eu não acredito. Você é muito falsa. Você sequestrou a gente no hospital. Você é ridícula. E você nunca iria contar pra gente. Se não fosse pela Laura, a nossa mãe verdadeira, descobrir. A gente nunca descobriria. É, sua vigarista. Eu já descobri tudo. E a polícia já tava vindo aqui te encontrar. É, e a mamãe, a nossa mãe, essa mãe verdadeira, tem provas contra você. Então não adianta você ficar fugindo, tentar achar advogado, nem nada. A gente tem tudo. Tudo contra você, sua falsa. Sequestrou, minhas filhas? Achou que ainda sai barato? Ah, tá bom. Vai nessa, não mesmo. Vai embora daqui, sua vigarista. E não volta nunca mais. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô muito desacreditada ainda. Que loucura. Foi muita informação na minha cabeça. Muita informação me deixou é doida. E como? Eu ainda tô desacreditada que você, Laura, é a nossa mãe. A nossa babá. Que loucura. Nossa vida vai mudar muito depois dessa. Completamente. Olha, Laura, eu ainda vou demorar um pouquinho pra me acostumar, tá? E te chamar de mãe. Eu espero que você não se incomode com isso. Eu não me incomodo. Ai, que bom. Assim a gente fica mais feliz, né? Mas, meninas, vocês não estão chateados por essa mulher ser uma vigarista horrorosa, né? Ai, a gente tá um pouquinho, né? Porque desde que a gente nasceu, a gente considerava aquela mulher a nossa mãe. A gente achava que tudo que ela dizia pra gente sobre nos amar, do melhor dia da vida dela foi quando a gente nasceu. Então, a gente acreditava super nisso. Por isso que eu tô um pouco chateada. É. Mas eu tô feliz com essa nova fase da nossa vida. Até eu tô. E que tudo foi descoberto e você, sim, é a nossa mãe verdadeira. Uma mulher incrível. Obrigada, menina. Não precisa agradecer. A gente que agradece, né? Por você ter aparecido nas nossas vidas e ter contado toda essa verdade. Ai, que bom. Senão, a gente nunca descobriria, né, Mariana? Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente vai ouçar o sininho, deixa pra esquecer nossos vídeos. Então, foi isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Gente, beijos. Beijo.